Carlinhos, Caixara, ei Tia Chorência Sentado em um canto reservado está feitada Já é a sétima cerveja que ele está tomando sem parar O que será que aconteceu? Falei e ele me respondeu As lágrimas começam a descer e ele me contou Vem de relacionamento é assim Combinação perfeita Sou eu no bairro de ação Os olhos de cerveja Aquele relacionamento é assim Combinação perfeita Sou eu no bairro de ação Os olhos de cerveja Minto quando eu digo que eu não preciso dela Pra ser feliz Mas ela sabe porque todo mundo conta ela Que estão aqui Em um bar Querendo sua volta Começou Resolver Então meu parceiro Carlinhos, Caixara Deixa comigo Fim de relacionamento é assim 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 Olha só Por favor, não fecha a porta Que eu vou loucar esse mar A noite inteira E você vai me ajudar